Apartamento com mais de 130 metros quadrados, setor marista, três suítes, acabamento de alto padrão, lazer completo. Esse é o imóvel que eu vou te mostrar hoje. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Fala sério, esse apartamento tá lindo, não tá? Eu tenho certeza que você gostou. Então não perde tempo não. Entre em contato com o nosso time de corretores. O telefone sempre tá na descrição do vídeo. Muito obrigado e até logo.